O Dario, o que você acha dessas trends que aparecem loucamente na internet? Tipo, como correr e não cansar? Ah, é difícil, hein? É sempre assim, é para vender alguma coisa, não adianta, é para vender alguma coisa. Porque para o cara vender, o cara tem que mexer com o sonho do cara. Você mexe com o sonho do cara, você vai conseguir correr, não vai cansar. Começou hoje, vai correr a maratona amanhã, abaixo de três horas. Mas na prática, a gente sabe que não vai dar certo. Não tem como, mas existe, infelizmente existe. Em todos os meios, acho, existe isso daí. Mas eu não concordo muito, não. É tipo comer e não engordar. Fique rico fazendo day trade. Eita! Fique milionário. Essas maluquices, elas se espalham mais rápido, né? É muito louco que a gente vê isso e as pessoas piram, né? Como é que você vai correr e não ficar cansado? Veja se você recebe isso também, Darío. Eu recebo muita mensagem assim, Val, comecei a correr. Não consigo correr 500 metros sem ficar cansada. Não consigo passar dos 500 metros, assim, né? Eu tenho que parar. Aí eu falo, mas meu amor... Eu pergunto, quando você tem? Sei lá, 34. Você passou 34 anos sem fazer uma atividade que você está iniciando agora. Olha, como você quer, em alguns dias, já estar muito rápido ou alcançar longas distâncias. Mesmo que o longo seja um quilômetro, né? Porque você fala, não, um quilômetro para quem já corre é pouco, mas para quem está começando é muita coisa, né? Então, dá tempo ao tempo. Calma, mantenha a consistência. E outra coisa que eu sempre falo é tenha orientação. É impressionante. Eu pergunto para as pessoas. Ah, eu quero melhorar, se você está treinando com orientação, com algum treinador, alguém está te orientando. Ah, não, eu comecei a correr e comecei a sair todo dia e estou indo todo dia. Aí eu falo, parabéns, não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Não é? Ah, não, infelizmente. O pessoal é muito... Acho que é que nem fast food, né? Vou começar a correr hoje, rapidinho vou poder um resultado, né? E não é assim. É que, infelizmente, é aquele negócio da comparação mesmo. Pega uma pessoa que já está correndo. Ah, meu amigo corre. Meu amigo completou uma maratona. Aí eu vou iniciar hoje e vou completar também. Não vai, porque, de repente, seu amigo está faz quatro anos correndo, né? Você começou hoje. Seu amigo, sei lá, é um cara que jogava futebol, andava a pé e você era sedentário. Aí não vai conseguir, né? É o imediatismo, né? O pessoal acha que, sei lá, o que tem na cabeça também é... É um negócio também que não dá para entender, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.